Primeiro porque eu amo demais essa casa. Segundo porque eu amo muito essa conferência. Eu acredito que a Conferência Eu Sou é a conferência mais especial que nós temos aqui na igreja. E porque eu estou muito grata a Deus por ter a oportunidade de estar aqui, grato aos meus pastores, pastor Tiago e pastora Kézia, que confiaram em mim. Eu sei a grande responsabilidade de entregar esse microfone na mão de alguém. E vocês têm me ensinado, e vocês confiam em mim. Isso é muito bom, saber disso, sou muito grata a Deus. Quando eu recebi o convite eu fiquei muito surpresa, mas logo Deus me lembrou da primeira Conferência Eu Sou, em 2017. Eu estava logo nesse cantinho aqui fotografando. Foi quando a gente iniciou o Ministério de Fotografia na igreja. Eu falei, vou fotografar na igreja, peguei uma câmera e trouxe. E eu comecei a fotografar a partir dali. E em um momento de oração o pastor Tiago foi até mim. Orou comigo. E quando terminou aquela oração, o pastor falou, Filha, um dia você vai estar ministrando nessa conferência. E hoje eu estou aqui. Então eu quero te dizer, honrar a sua vida, pastor. E dizer que eu acredito na unção profética que está sobre a sua vida. E ontem o Senhor liberou outra palavra sobre mim. E sobre essa eu vou caminhar também. Amém? Antes de começar, eu queria orar com você. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Fechasse seus olhos. O Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar, nesses dias. E eu creio que hoje Ele tem uma palavra especial no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito até aqui nesses dias. Pelo despertamento que o Senhor tem trago à sua igreja. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, faça com que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor retire todas as distrações, Pai. E que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz e praticar aquilo que o Senhor nos falar hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Se você me conhece aqui da igreja, o meu tema vai parecer meio óbvio pra você. Hoje eu estou aqui pra falar com vocês de comunicação. Pra quem não sabe, eu sou a líder de comunicação aqui da igreja. Eu sou formada em comunicação. Me formei em comunicação há cinco anos. Então, desde então, eu vivo totalmente imergida nessa esfera. Por quê? Porque eu trabalho com comunicação fora da igreja. E eu trabalho com comunicação aqui dentro da igreja. Então, eu vivo comunicação 24 horas por dia. Mas eu não quero falar com vocês hoje sobre esse tipo de comunicação. A comunicação como um profissional faz. Eu quero falar de uma comunicação que é uma característica, não só minha enquanto profissional, mas de todos nós. Uma característica que ela é inerente ao ser humano. Se você for parar pra pensar sobre a comunicação, vamos fazer um exercício. Pensa em algum momento da sua vida que você não utilize a comunicação. Talvez você pense assim, quando eu estou sozinho, mas se você for como eu, você fala sozinho. Eu falo. Eu não falo sozinho, eu falo. Eu estou falando com o Espírito Santo. Mas mesmo se você estiver sozinho, você está comunicando alguma coisa a você mesmo no seu pensamento. Você comunica o tempo todo. A forma como você fala diz algo sobre você. A forma como você se veste diz algo sobre você. Hoje eu estou com uma camiseta escrita aqui que eu amo pessoas e eu amo a igreja. Então ela diz algo sobre mim. Eu estou com um bóton aqui que eu ganhei profeticamente de uma amiga minha, da Jaque, que diz, tome as esferas. E eu me apoderei, vou tomar as esferas. Então tudo comunica algo o tempo todo. E falando das esferas da sociedade, que é o que nós estamos tendo como tema nessa conferência, se você for pensar sobre todas elas, a comunicação, ela influencia diretamente em cada uma delas. Se você for pensar em governo, por exemplo, se um governante não souber ouvir o povo, ele não vai fazer um bom governo. Se ele não tiver uma boa comunicação com seus ministros, ele não vai ser um bom governante. Se você for pensar em artes, artes e comunicação, elas se fundem praticamente. Então a comunicação influencia totalmente. Família. Se você for pensar em família. Hoje nós temos inúmeros seminários que falam sobre a comunicação dentro da família. A maioria dos divórcios acontecem por causa da falta de comunicação de um casal. Falam sobre a comunicação dos pais com os filhos. Fala da influência da comunicação das grandes mídias dentro da nossa família, o que eles têm influenciado, o tipo de família que eles têm empregado. E se você for passar por todas as outras esferas, a comunicação influencia diretamente. Então eu queria que hoje você prestasse muita atenção. Porque comunicação, ela atinge todos esses temas que nós temos falado aqui. E nós fomos realmente criados com uma necessidade de comunicar. Alguns mais, como eu, que falo bastante. Alguns menos. Mas todo mundo tem essa necessidade. E pra gente entender essa nossa necessidade, a gente tem que voltar lá no início de tudo. Na criação. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 1, versículo 1. Muito fácil de achar, você não vai precisar nem consultar o seu sumário bíblico. Tô sendo legal. Eu sou apaixonada por Gênesis 1. Não só porque aqui nos mostra, nos apresenta o Deus soberano, poderoso, que criou todas as coisas. Mas porque aqui é nos apresentado o nosso Deus criador e criativo. E eu como da área da criatividade sou apaixonada. Mas o que mais me chamava atenção, desde que eu era criança, nesse capítulo, era a forma como Deus criou todas as coisas. Eu lembro que eu era bem pequena e na minha época não tinha data show na salinha, essas coisas. No máximo aquelas transparências. Quem é dessa época? Que era usado no culto as transparências. Na salinha, não. Então as tias, elas faziam um painel de velcro e elas colavam os personagens. Alguém lembra disso? A minha mãe tá aqui, ela era tia na escola dominical, ela tá de prova. A gente ficava cortando as coisinhas. E eu era muito pequena e a tia ia contar sobre a criação. E ela falava assim, era um painel preto. E ela falava assim, Deus disse, haja luz e houve luz. Ela colava um negócio que parecia luz. E eu, nossa. Aí depois ela falava assim, Deus disse, haja um firmamento que separe águas. E ela colocava a terra. Eu falava, meu Deus, na minha cabeça. Ele só falou, tinha o nada, tudo preto. E ele disse, haja. E assim, todas as coisas tomaram forma. Então, o que mais me chama atenção aqui, é que Deus cria todas as coisas através da comunicação. A comunicação, ela é o instrumento que Deus usa pra criar todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja o firmamento e assim aconteceu. Ele fala e todas as coisas que ele diz, tomam forma. E assim também com o homem. O Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele cria o homem a partir do barro. E sabe o que é interessante aqui? Que a partir desse momento, o Senhor começa a comunicação com o homem. Assim, a palavra nos diz, lá no versículo 28. Que assim como no capítulo 2, versículo 28. Quando Deus cria o homem, ele diz assim. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e a sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja na terra. E sabe uma coisa que eu não tinha reparado? Que a primeira comunicação que Deus tem com a sua criatura é uma benção. Ele nos abençoou. Ele abençoou. E ali, o Senhor começa esse processo de comunicação. E quando ele cria o homem, ele também impulsiona o homem a criar e a comunicar. A palavra nos diz que ele traz os animais e diz. Homem, como você vai chamá-los? Dê nome a eles. E ali começa a nossa história. A comunicação do homem com Deus. Ali é criada a nossa necessidade de nos comunicar. E Adão e Évão eram totalmente privilegiados. Porque eles tinham uma comunicação direta e perfeita com Deus. Eles não precisavam de nenhum interlocutor. Eles falavam diretamente com Deus. Deus falava diretamente a eles. Mas como nós todos sabemos, eles pecam. E existe a queda. E essa queda, ela quebra essa comunicação que era perfeita. Essa comunicação agora, ela passa a ser limitada. Mas o nosso Deus, ele não queria isso. Esse não era o plano dele. Então, ele começa a tentar novos meios pra fazer uma comunicação com os homens. E como nós vemos lá no Antigo Testamento. Ele abre novos canais de comunicação. Ele usa os juízes e depois os profetas. Que eram voz do Senhor pra uma nação. Mas o nosso Deus é tão incrivelmente comunicativo. Que ele não estava satisfeito com aquele limite de comunicação. Ele queria poder falar diretamente conosco. Ele queria que nós tivéssemos acesso novamente a ele. Que não fosse mais de uma forma limitada. Que não fosse mais por interlocutores. Então, ele nos envia Jesus. Hebreus diz assim, Hebreus 1, 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Finalmente, a comunicação plena de Deus. A palavra, o verbo. Ele veio, ele desceu, encarnou. Pra que ele pudesse reestabelecer, restaurar essa nossa comunicação com o Pai. E João, no seu evangelho, diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido. Gente, se vocês não arrepiam com essa palavra. Esse é um dos versículos da Bíblia que eu posso ler inúmeras vezes. Que eu fico arrepiada. E sabe o que é interessante aqui? O que que João quis dizer? Quando ele falou isso. O termo que João usa aqui pra verbo é logos no grego. E logos no grego tinha inúmeros significados pra aquele contexto. Há 500 anos antes de Cristo, Heráclito, que era um filósofo, é o primeiro filósofo a usar esse termo. E Heráclito, ele dizia que logos era a razão universal. Era aquilo que mantinha a ordem do mundo. Depois vem os neoplatonistas e eles dizem que logos é o agente da criação. Aquele que criou todas as coisas. E os judeus, eles também acreditavam, eles também usavam. O termo que eles usavam era dabar no hebraico. E dabar queria dizer que era a força capaz de criar, de gerar a partir do nada. E um outro significado pra dabar é a manifestação, a extensão daquele que falou. Então o que que João quis dizer quando ele falou isso? Que Jesus era o verbo. Ele tava declarando que Jesus mantinha a ordem do mundo. Que ele era o agente da criação. Que ele era a palavra e que ele era o próprio Deus. Ele tava provando assim pros filósofos e pros judeus. Que aquele que criou todas as coisas, desceu encarnado e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é o logos. Jesus é a palavra, Jesus é a comunicação perfeita de Deus. E o que que eu aprendo aqui? Que é impossível falar de comunicação sem falar de Jesus. Todas as coisas sempre caem nele e comunicação não tinha como ser diferente. Jesus é a palavra, ele é a comunicação. E nós temos inúmeros estudos que falam sobre Jesus ser o maior comunicador de todos os tempos. Nós temos livros que são best-sellers que falam que Jesus era o maior comunicador de todos os tempos. A palavra do Senhor nos conta que no momento que Jesus estava falando no pátio do templo, alguns guardas são enviados pra prendê-lo. E esses guardas ficam ali ouvindo ele falar e voltam e não tocam nele. E quando ele volta pra aqueles líderes, os guardas voltam pros seus líderes, eles perguntam, por que vocês não prenderam ele? E eles dizem, porque ninguém nunca falou como ele fala. Ninguém nunca falou como ele fala. Então era impossível prendê-lo. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui hoje? Eu quero que nós venhamos a aprender um pouco como ser um comunicador efetivo através da vida de Jesus. E existem várias coisas, nós poderíamos ficar aqui semanas aprendendo sobre isso, usando a vida de Jesus como referência. Mas tem três coisas específicas que eu queria falar com você, que eu aprendo com Jesus. A primeira coisa é, conheça a mensagem. Só fala bem, você só fala bem, comunica bem aquilo que você conhece. Um bom comunicador, ele conhece a mensagem que ele anuncia. Jesus, ele conhecia muito bem o reino que ele anunciava. Ele conhecia muito bem o Pai. E a palavra conta que ele expunha as escrituras, não como os escribas, mas como quem tem autoridade. E o que eu aprendo aqui? Você só fala com autoridade daquilo que você conhece. Por exemplo, se hoje fosse um assunto sobre medicina, eu não estaria aqui, provavelmente a Marla estaria aqui falando pra você. Porque eu não conheço absolutamente nada sobre esse tema. Então você só fala bem daquilo que você conhece. E como você conhece a mensagem? Através da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui, cantando todos os dias, que nós seremos embaixadores de Cristo. E pra ser um bom embaixador de Cristo, pra comunicar ele de verdade, você precisa conhecer. E aí você me diz de novo na Bíblia. Lá no seminário você estava falando de devocional, de ler a Bíblia. Agora você vem e fala isso de novo. Diz, não tem uma fórmula mágica. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Se você quer anunciar o Evangelho, você precisa conhecer. Você precisa ler a Bíblia. Aí você fala, ah, mas os pastores falam isso todo dia pra mim. Os discipuladores falam isso todo dia pra mim. Meus líderes falam. Já parou pra pensar por que eles repetem tanto? Se a gente tivesse aprendido, eles não repetiam tanto. Então nós precisamos conhecer. Porque se nós não conhecermos, nós nunca vamos comunicar de a forma que devemos comunicar. Efetivamente. Então a primeira coisa que eu aprendo. É que eu só vou ter autoridade pra comunicar sobre o Senhor. Pra falar do Evangelho quando eu conhecer bem Ele. Então eu preciso conhecer. A segunda coisa é que você precisa viver a mensagem. Repita comigo. Viver a mensagem. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu inúmeras vezes. Que você... Aquela frase bem clichê que diz assim. Você é a Bíblia que o mundo lê. Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu. Mas é uma mensagem, uma frase que é verdade. Muitas pessoas nunca tocaram nesse livro, nunca abriram, nunca leram um versículo. Mas elas leem a sua vida. Elas observam você o tempo todo. João descreve um momento em que Jesus está falando com os seus discípulos. E ele está contando, está orientando eles que ele era o único caminho de acesso ao Pai. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no meio daquele discurso, Felipe fala, ei Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E aí Jesus vira pra ele e fala assim, Felipe, Felipe. Todo esse momento que você passou comigo, todo esse tempo, você ainda não me conhece. Você não me conhece, porque quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque ele está em mim e eu estou nele. Quem vê a mim, vê o Pai. E o Senhor continua, Jesus continua mais ou menos assim. Tudo bem, Felipe, se você não acredita naquilo que eu falo. Tudo bem se você não acredita quando eu falo que eu estou em Deus e ele está em mim. Mas, se você não acredita, acredita nas minhas obras. Olha praquilo que eu faço. Elas testificam o Pai. Elas testificam o Pai. Aquilo que você faz, tem testificado o Pai? Porque é isso que o mundo vai ver. Ele vai olhar primeiro pras suas obras, praquilo que você faz, pra sua vida. Então, meu irmão, minha irmã. Aquilo que sai da sua boca, enquanto palavra. Que seja visto na sua vida, enquanto conduta. Aquilo que sai da sua boca, enquanto palavra. Que seja visto na sua vida, enquanto conduta. Porque só assim, nós vamos realmente levar a mensagem verdadeira do Evangelho. Porque antes das pessoas pararem pra te ouvir, elas vão analisar a sua vida. Antes das pessoas pararem pra ler o textão que você vai postar no Instagram, elas vão olhar primeiro pra sua vida. Você só terá credibilidade sobre aquilo que você posta ou escreve e fala de Jesus, se a sua vida testificar disso. Se não, eles não vão ler. Eles não vão considerar. E é até pior, né? Porque eles vão ler e falar, nossa, faz isso, mas fala outra coisa. Então nós precisamos colocar em prática aquela mensagem que nós conhecemos. Nós precisamos vivê-la. E a terceira coisa que eu aprendo, e pra mim, a mais importante delas, com Jesus, é proclame a palavra. Anuncie a palavra. E use tudo aquilo que você tem pra isso. Use tudo aquilo que você tem. Jesus, o maior comunicador de todos os tempos, ele usava os artifícios, os recursos que ele tinha. Eu não sei se você já parou pra pensar como que Jesus fazia pra falar com a multidão se não existia microfone. Os historiadores falam que Jesus usava o vento a favor da voz dele. Pra que eles pudessem escutar em longas distâncias. Jesus adaptava a sua linguagem. Pras pessoas que ele ia falar. Se ele ia falar com o mestre da lei, ele citava a lei. Se ele ia falar com sábios, ele falava como um sábio. Agora, se ele ia falar com pequeninos, ele falava da forma que os pequeninos deveriam entender. E eu fico pensando. Às vezes nós não temos realmente nem vontade de fazer isso. Eu não digo pra você adaptar o seu discurso, porque você não deve mudar o evangelho de forma alguma. Mas você tem que adaptar a sua linguagem pra forma como as pessoas vão entender. Eu sempre brinco que crente tem a mania de falar em evangeliqueis. É um idioma pronto. É laço. Tudo. Tudo que você vai falar. Isso é bom. É bom. Mas se você tá falando pra alguém que ainda não conhece, nós precisamos aprender com Jesus a adaptar a nossa linguagem. A falar de uma forma que eles vão compreender. E é interessante você pensar que Jesus, ele passa isso pros seus discípulos. Os seus discípulos proclamam aquela mensagem com tudo que eles têm. Não existia imprensa naquela época. Não existia telefone. Não existia internet. Era muito complicado. Pra você mandar uma carta, o que era complicado você ter acesso, eram longas e longas distâncias. A pessoa ia demorar um tempo pra recebê-la. Mas mesmo assim, aqueles homens passaram uma das mensagens mais fortes, efetivas e duradouras de toda a história da humanidade. E é por causa dessa mensagem que nós estamos aqui. Eles não tinham recursos como nós temos. Mas eles transmitiam com tudo que eles tinham. E por isso nós vivemos debaixo dessa mensagem que tá escrito aqui. Então, nós precisamos usar tudo aquilo que nós temos. Quando eu fui montar essa palavra, pensar sobre o tema de comunicação, eu comecei em Senhor, misericórdia. O que eu vou falar? Eu vou falar de mídia, de grandes mídias, de televisão, de cinema, rádio, imprensa. Os veículos de massa, que atingem a massa. E eu comecei a pensar e me perguntar por que a igreja não tem voz ainda. Por que a gente ainda não atingiu de uma forma efetiva essa esfera. Porque quando eu fui montar os vídeos daqueles caras que estão passando, que são referências, o mais difícil foi da comunicação. E mesmo assim não era um cara que fez grandes coisas. Nas outras esferas eu achava, na comunicação eu não achava. E eu perguntava, Deus, por quê? Por quê? Por que que aconteceu? Onde que a gente se perdeu nessa esfera? E aí eu comecei a pensar e criar motivos na minha cabeça e eu comecei a culpar. Falei, a culpa é da igreja. Por quê? Porque nós perdemos tempo. Porque antigamente era pecado assistir televisão. Quanto mais eu produzia alguma coisa pra televisão, então a culpa é da igreja. Porque nós perdemos tempo demais. E agora a gente quer resgatar tudo muito rápido. E aí, Deus vem e fala assim comigo. Não é. Esse não é o problema. O problema, filha, não são os recursos. Por que vocês têm? O problema não são as estratégias. Por que eu dou elas pra vocês? O problema é que vocês ainda não conseguiram transmitir verdadeiramente a mensagem. Porque se vocês soubessem, aqueles homens não tinham recursos e a mensagem deles chegou até você. Vocês não aprenderam a transmitir a mensagem. Primeiro, porque vocês têm conhecido muito pouco de mim. E se você conhece pouco, é muito difícil viver. E sem viver, vocês jamais saberão comunicar. Sem viver, vocês jamais saberão comunicar. E um dia eu tava montando esses materiais que vocês estão vendo aqui, esses vídeos. E eu comecei a orar pela conferência e por esses materiais. E eu comecei a chorar desesperadamente em cima do meu computador. Porque eu falava assim, Deus, por que na nossa geração eu não vejo esses homens? Eu não vejo essas mulheres. O que que aconteceu que nós paramos? Onde estão essas pessoas? Eu perguntava pra Deus, Pai, o que que eles entenderam que eu não entendi? Eles entenderam algo que eu não entendi. Me traz essa convicção. O que é? O que esses homens, essas mulheres entenderam que eu não entendi? Eu preciso entender isso, porque a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, eles mudaram a sua vida. E eles passaram a viver pra comunicar aquilo. Aonde eles foram chamados? Se foi no governo, eles transformaram um estado, uma nação. Se foi na família, eles transformaram a família. Os seus filhos geraram frutos. Se foi nas artes, eles transformaram as artes. E até hoje nós cantamos as suas canções. O que eles entenderam que eu não entendi? E eu chorava, chorava, pedia a Deus, eu preciso entender. E eu comecei a aclamar a Deus. Falando, Deus, o que que Davi entendeu ao ponto de ele dizer que a sua alma tinha sede? O que que Paulo entendeu ao ponto de dizer que a sua vida não era mais preciosa? O que que John Wesley entendeu? O que Spurgeon entendeu? O que C.S. Lewis entendeu? O que Susana Wesley entendeu? Há algum problema aqui? E eu comecei a reclamar a Deus, a aclamar. E o Senhor ministrava o meu coração, vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo, acorde. Esse é o problema, vocês estão dormindo. E eu pedia, eu falava, Deus nos acorde, nos desperte, nos batize com esse inconformismo que o Senhor batizou esses homens e essas mulheres. Nos batize com esse inconformismo. Pra que a minha vida não seja mais a mesma. Pra que eu não me conforme de viver a minha vidinha. Pra que eu realmente possa tomar essas esferas. E o Senhor ministrou o meu coração. Que eu realmente precisava despertar. E ele me levou a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, 13 ao 14. Você não precisa abrir se quiser. Diz assim. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna-se visível todas as coisas. Por isso é que digo. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre você. Ele disse. Ele disse. Filha. Não se preocupe com as grandes mídias. Não se preocupe com a televisão. Com o cinema. Só desperta. Porque quem desperta resplandece. E quando a luz vem, todo mundo vê. Esses homens não estavam preocupados se iam falar deles. Mas Cristo resplandecia neles. Então eles impactaram a sociedade. Eles mudaram o mundo. Então apenas desperta. Porque aquilo que é exposto à luz, todo mundo vê. Nada fica oculto quando é exposto à luz. Quando Cristo vem como um homem. O verbo encarna em homem. Vem à terra. Ele morre no nosso lugar. E quando Ele vai, antes de ir. Ele nos deixa. Uma mensagem muito clara. E então os seus discípulos recebem o Espírito Santo. O que foi falado aqui na mensagem do pastor no domingo. Foi falado na mensagem do Caio. E quando recebem o Espírito Santo. Eles recebem uma clara tarefa. E serão minhas testemunhas. Em Jerusalém. Em toda Samaria, Judéia e até os confins da terra. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então automaticamente você é uma testemunha de Jesus. Fala pra esse irmão que está do seu lado. Você é uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você é uma testemunha. O Senhor, Ele deseja continuar a comunicação dEle com aqueles que ainda não o conhecem. E com as pessoas que estão ao seu redor. Através da sua vida. Porque agora nós somos o canal que Ele usa. Você é um porta-voz de Deus. Você é um porta-voz de Deus. E às vezes você pode dizer, Anabila, a porta-voz, você disse lá no início, é coisa de profeta. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Você é profeta do Senhor. Se ninguém nunca colocou a mão na sua cabeça e te disse essa mensagem. Eu estou dizendo hoje, você é um profeta do Senhor. Porque você sabe o que significa profetizar? Profetizar não se limita a adivinhar o futuro. Profetizar significa falar da parte de Deus. Anunciar a mensagem de Deus. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode te dar uma palavra específica sobre alguém. Porque Ele pode. Se for a vontade dEle, Ele vai fazer. Ele vai te entregar algo específico sobre alguém. Mas muita coisa já te foi revelada. Muita coisa já te foi revelada. Então abra a sua boca e revele aquilo que já foi revelado a você. Na Bíblia está escrito tudo aquilo que você precisa profetizar. Então abra a sua boca. Abra a sua boca. E use tudo aquilo que você tem para isso. Use todos os meios que você tem. Use suas redes sociais. Vocês não imaginam ou nunca pensaram o quão precioso é esse instrumento nas nossas mãos. O quão precioso é nós termos as redes sociais hoje. A Bíblia nos diz que nos fins dos tempos todos, todos ouviriam a mensagem do Senhor. E a internet nos ajuda a chegar a lugares que talvez seu pé nunca vai pisar. Existem testemunhos. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias. E o pastor contava que num país do povo perseguido, algumas pessoas foram convertidas por causa de uma televisão que eles deixaram num cômodo e que ficavam passando mensagens falando de Deus. A internet, aquilo que você publica, aquilo que você fala, pode alcançar muitas pessoas. Então use os meios que você tem. Se você é um dançarino, dance para o Senhor, profetize através da dança. Se você é um pintor, faça aquilo através da pintura. Se você é um jornalista, comunique o Senhor aonde você está. Se você é um médico, fale do Senhor no seu consultório. Use os meios que você tem, use os instrumentos que você tem. Só não fique calado. Fale do Senhor na sua casa. Fale do Senhor na universidade. Eu trabalho numa universidade, galera. Eu sei o quanto a universidade é um campo que ainda precisa de gente lá. Nós precisamos de vozes que se levantem naquele meio. Nós precisamos disso. Então fale do Senhor no seu trabalho. Fale do Senhor na faculdade. Fale do Senhor nas ruas. Proclamem nos telhados. Proclamem nos telhados. Porque daí invadir a televisão, o cinema, os grandes meios de massa serão apenas uma consequência de uma palavra que já é viva em nós. De uma mensagem que já é viva em nós. Aquilo será apenas uma consequência. De tudo aquilo que você já conhece. De tudo aquilo que você já vive. Então você abrirá a boca e vai proclamar. Eu queria que você ficasse de pé agora. Uma frase ministrou muito ao meu coração como direção pra montar essa mensagem. É uma frase de Augustinho de Ipona. E ele diz assim. Aquilo pelo que vivo, comunico. Aquilo pelo que vivo, comunico. O que você tem comunicado? O que tem sido a sua mensagem pro mundo? Aonde você está? O que você tem comunicado? Por que isso reflete aquilo pelo qual você tem vivido? Porque quando você vive algo intensamente, é impossível você não falar sobre aquilo. É completamente impossível você não falar sobre aquilo. Então, o que você tem comunicado? Qual é a mensagem? E talvez, você assim como eu, já se perguntou, já se questionou. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Deus, eu não sei achar uma oportunidade pra falar do Senhor no meu trabalho. Eu não consigo achar uma oportunidade pra falar do Senhor na minha casa. Eu não consigo. Eu não tenho uma veia evangelística. Deixa isso pros missionários. Não. Você foi criado com a necessidade e com o dom da comunicação. Então, o Senhor já te deu os recursos pra que você comunique sobre Ele. Pra que você fale coisas da parte dEle. O Senhor já te deu isso. E às vezes você diz, na Bila, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. Eu não consigo falar. Mas eu creio que o Senhor vai derramar algo sobre nós nessa noite. Ele vai nos despertar. Com esse inconformismo que Ele precisa ser anunciado. Que basta do nosso silêncio. Que basta do nosso silêncio. Que a única forma de nós tomarmos essas esferas. É quando nós passarmos a abrir a nossa boca e comunicar. Aquilo que foi ministrado através da vida de Jesus. Chegou o momento que nós temos que levantar como igreja profeticamente. E anunciar aquilo que o Senhor nos deixou. Aquilo que Jesus nos deixou. E você é um profeta do Senhor. E porque você é um profeta do Senhor. Eu peço que você realmente agora. De uma forma profética. Coloque a mão na sua boca. Eu quero orar por vocês. Eu sei que o Senhor vai derramar algo diferente aqui nesse lugar. Que o Senhor vai começar a te dar as estratégias. O Senhor vai tirar toda a timidez. O Senhor vai te dar oportunidades muito estranhas para falar dele. As pessoas vão chegar em você e você vai ter o entendimento. Nossa, parece que Ele quer ouvir algo. E eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo para dizer. Então comece a orar agora. Para que o Senhor venha trazer isso. Essa convicção sobre você. Senhor, eu clamo, Pai. Que o Senhor venha, Pai. Nos despertar de uma forma nova. A partir de hoje. Que o Senhor venha sobre os lábios dos Teus filhos, Pai. Que são anunciadores do Seu Evangelho. Que são testemunhas do Senhor através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha dar ousadia, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o pensamento de fragilidade, de timidez. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha colocar estratégias na vida dEle. Coloca a mão. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado agora. Você é um profeta do Senhor. Ore por ele. Senhor, desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Senhor. Traga, Senhor Jesus, para o nosso coração. Um inconformismo, Senhor. Um inconformismo da parte do Senhor que nós não podemos mais nos calar. Nós não podemos mais nos calar. Nós precisamos anunciar aquilo que o Senhor nos deixou. Nós precisamos viver a Tua mensagem. E precisamos comunicar aquilo que nós vivemos. Então nos dá meios, Pai. Nos dá estratégia. Nos dá criatividade. Nos dá força, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.